Olá, bom dia pra você que nos acompanha aqui pela TV NBR. Depois de ataques no Ceará, presidiários foram transferidos para o Rio Grande do Norte. A repórter Cleide Lopes traz os detalhes ao vivo pra gente. Oi, Cleide, bom dia pra você. Bom dia, Renata, bom dia a todos. Bem, hoje por volta das seis e meia da manhã, 15 presos do Ceará foram transferidos para a penitenciária de Mossoró, com escolta conjunta da Polícia Rodoviária Federal, do Departamento Penitenciário Nacional e do Governo do Estado. Até agora, 35 presos já foram transferidos para essa penitenciária. Bem, há oito dias, uma série de autentados vem sendo registrada no Estado. O governo Camilo Santana anunciou que 215 pessoas foram presas envolvidas nesses ataques, realizados na Grande Fortaleza e também no interior do Estado. Houve também, Renata, uma redução no número de ações criminosas. Mas mesmo assim, o trabalho das forças de segurança que estão atuando no Estado vão continuar com a mesma intensidade. Agentes da Força Nacional, policiais da Bahia e do Piauí, além das forças de segurança do Ceará, trabalham em conjunto para garantir a volta da segurança pública. Bem, hoje o presidente Jair Bolsonaro disse em seu Twitter que para usar mecanismos que realmente defendam a população, é preciso mudanças na legislação, mudanças urgentes, inclusive na legislação, com a participação de todas as esferas do poder e também da imprensa. Bom, voltando ao estúdio. Obrigada, Cleide, pelas suas informações. Vamos agora então ao Clube do Exército. Quem está lá é a repórter Luciana Colares de Holanda. Hoje o presidente Jair Bolsonaro vai participar da cerimônia de troca de comando do Exército. Luciana Colares. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Ainda falta cerca de uma hora para o início da cerimônia. Mas a movimentação já é bem grande por aqui, viu, Renata, no Clube do Exército. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, muitas autoridades já chegaram e estão chegando. São civis e militares. E olha, Renata, a chuvinha que caía desde ontem aqui em Brasília deu uma trégua agora de manhã. Então a cerimônia deve começar pontualmente às 11 horas da manhã e sem contratempos. O comandante atual do Exército Brasileiro, General Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, vai passar o comando para o General do Exército, Edson Leal Pujol. O presidente Jair Bolsonaro vai participar dessa cerimônia. Lembrando que ele é capitão reformado do Exército Brasileiro. A TV NBR vai transmitir essa cerimônia ao vivo. E a gente volta a qualquer momento na nossa programação com mais informações. Não saia daí, voltamos para o estúdio. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. E olha, a nossa transmissão ao vivo você pode acompanhar também pela página na internet ou pelas nossas redes sociais. Envie seus comentários também pelo nosso WhatsApp, 61998678787. O governo federal não vai vetar por meio de uma ação especial a venda do setor de jatos comerciais da Embraer para a empresa norte-americana Boeing. Em nota, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informou que a proposta final preserva a soberania e os interesses nacionais. Pelo setor, a companhia americana vai pagar mais de 4 bilhões de dólares à Embraer, que também vai ficar com 20% das ações da nova empresa que vai ser criada. A Embraer continua responsável por toda a área de defesa, jatos executivos e projetos estratégicos na área militar. A decisão foi tomada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, depois de reunião no Palácio do Planalto. E vamos ver outras informações sobre o dia de ontem do presidente Jair Bolsonaro. O presidente deseja, evidentemente, o maior apoio possível. A reforma da Previdência é boa para o Brasil como um todo, para todos os estados brasileiros. Os 27 estados da federação e a população brasileira será beneficiada com a reforma da Previdência. Olha, daqui a pouco a gente volta ao vivo com informações sobre a cerimônia de troca do comando do Exército Brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro vai participar da cerimônia. E você, outras informações, você acompanha aqui com a gente na NBR e a TV do Governo Federal.